Música Começa agora o programa Odelmo Ozi. O prefeito que modernizou o sistema de transporte público, criou os corredores de ônibus, fez de Uberlândia a primeira do Brasil com frota 100% acessível e está realizando obras de mobilidade na cidade inteira. Ozi! Investir em mobilidade urbana é garantir o direito de ir e vir à população. Com mais conforto, segurança e praticidade para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. Isso significa investir em transporte público, em tecnologia, infraestrutura viária, sinalização e humanização no trânsito. E isso Odelmo faz como ninguém. Impossível imaginar como seria o trânsito e transporte de Uberlândia sem as obras e ações que Odelmo fez. Tem a nova Rondon, os viadutos da João Naves e Nicomedes, dois corredores de ônibus, terminais, prolongamento da Anselmo até o aeroporto e o Morumbi, da Nicomedes até o shopping park e o recapiamento agora, as novas pontes e o elevado do praia. Eu sou motorista de aplicativo e venho aqui parabenizar o nosso prefeito pela forma que ele tem recuperado a infraestrutura nas pontes, a forma que ele tem trabalhado também em nossos bárrios, tirando todos os buracos. Mas Odelmo não para e sempre antecipa o futuro com ações planejadas, feitas por uma equipe competente que não deixa Uberlândia parar. Compromisso do Leão Essa é a Avenida Judéia, a grande região do Canaã. Uma obra tão sonhada por todos. Esta é a obra do Pró-Transportes. Duplicação da Judéia, Aldo Borges, execução de drenagem pluvial, construção do Terminal Jardins e outra coisa. Aí vai ter bicicletário, porque nós vamos construir ciclovia também. Nove bairros serão atendidos. A obra do Pró-Transportes, o recurso está em caixa, é de financiamento da caixa. E vamos iniciar no próximo mês. Esta linha azul aqui é a Avenida Afonso Pena. Chega aqui no cruzamento com a ferrovia, nós temos que virar à direita. Depois subirmos na Avenida Floriano Peixoto para ganharmos essa grande região. Esta obra vai fazer parte do Belândia Integrada 3. Vamos construir aqui a trincheira da Afonso Pena, sob a ferrovia no bairro Alto Moarão. Por aqui passam 35 mil veículos por dia. Essa obra vai beneficiar também os moradores do Jardim Ipanema, a Aclimação, o Histório Pereira, toda a região leste. Agradecer ao prefeito Odelmo, que ele está de parabéns pelas obras dele de recapeamento de Uberlândia. Olá Odelmo, meu nome é Ademilson, sou morador aqui do bairro Canaã. Estou passando para agradecer por essa maravilha dessa obra realizada aqui para a gente. Olá Ademilson, quem faz na nossa vida é Deus e eu não sou nada sem Ele e tenho a certeza de todos nós. Mas tem mais ainda aí, tem uma drenagem subindo a Jardim Ivargas que eu preciso concluí-la. Nessa trincheira passa mais de 100 mil veículos dia. Portanto, é uma obra do povo de Uberlândia. Além de melhorar a infraestrutura viária, as obras do Uberlândia integrada geram milhares de empregos, movimentam o comércio da cidade e são fundamentais para melhorar o transporte público. Tudo isso sem tirar um centavo da saúde nem do combate à pandemia. E para falar mais sobre isso, convidamos você para participar da segunda live do Leão. Amanhã à noite, às 19 horas, pelas redes sociais do Odelmo. Direto, sincero e honesto. Como tem de ser. Odelmo é 11!